A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a APAI de Capinzal, entidade mantidora do Centro de Atendimento Especializado em Educação Especial, Wanda Mayer, iniciou na última quarta-feira, dia 2, com o Centro de Ecoterapia EcoPácio, sessões de eco com nove alunos. A ecoterapia é um tipo de terapia com cavalos que serve para estimular o desenvolvimento da mente e do corpo. A ação integra um projeto do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente de Capinzal junto ao Fundo da Infância e Adolescência, contando também com o apoio e incentivo de empresas da região. O resultado desta captação foi de R$ 130 mil e vai garantir o projeto pelo período de 24 meses. De acordo com o presidente do CMDCA, Juliano Prado, o projeto já vinha sendo desenvolvido na gestão anterior e, felizmente, pôde ser concretizado neste ano. Nós, do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente de Capinzal, ficamos muito felizes em estar aí, aqui, auxiliando, mais uma vez, nesse projeto no qual a gente está proporcionando para as crianças da Escola Especial Vandamayra País de Capinzal. São projetos como esse, no qual a gente fica extremamente feliz em estar aqui desenvolvendo, através de parcerias também, de empresas e também fazer com que o dinheiro do FIA seja destinado de uma maneira extremamente positiva para a nossa comunidade. Então, outros projetos estão aí entrando, a análise, e nós vamos aí estudar e, por que não, auxiliar e ajudar a aprovar para que essas crianças e adolescentes possam estar desenvolvendo da melhor maneira possível as atividades e evoluindo. Segundo a diretora da Escola Especial, Maria Justara Schmidt, esta foi uma grande conquista, uma vez que a escola sempre busca trazer o que há de melhor para oferecer aos seus alunos. Então, para nós, isso é uma realização muito grande, é um sonho de tempos, né? E, graças a Deus, através do FIA e do Conselho da Infância e da Adolescência Municipal, a gente conseguiu aprovar o nosso projeto e captamos os recursos do nosso comércio, das nossas indústrias aqui de Capinzal, de Ouro e também de Joaçaba. E ainda tivemos uma participação de Blumenau, assim, no apagar das luzes, inesperadas. Nós, graças a Deus, recebemos. Então, a gratidão é muito grande, o sonho é muito, assim, muito grande que nós tínhamos de realizar esse projeto. E, assim, deixar bem claro que esse projeto é do FIA, é só infância e adolescência, é criança e adolescente, né? Mas, assim, o meu muito obrigado a toda a comunidade, a todos os que ajudaram e as pessoas que acreditam no trabalho da APAE. E aí E aí E aí Obrigado.